Que bom a gente se encontrar de novo Puxa vida, que saudade Quanto tempo que a gente não se via E tão pouco se falava Ainda ontem comentei alguma coisa de você Um grande amor assim a gente não esquece E olha que um momento desses tão bonito Raramente acontece Você está mais jovem e bonita O que você andou fazendo Eu confesso que tô mesmo impressionado Pra você parou o tempo Pouca coisa posso te falar de mim Minha vida continua, sobe e desce Tô feliz por te encontrar assim, feliz Parabéns, você merece Pegue uma caneta e anote O meu novo telefone Como dói sentir assim tanta saudade Como sofre esse homem Pegue uma caneta e anote O meu novo telefone Mas dessa vez vê se não deixa de ligar Por favor vê se não some Pegue uma caneta e anote O meu novo telefone Como dói sentir assim tanta saudade Como sofre esse homem Pegue uma caneta e anote O meu novo telefone Mas dessa vez vê se não deixa de ligar Por favor vê se não some Papara, papara, papara Se sue ser man질러 E aí Se HA. Minha vida continua, é natureza E aí Legenda Adriana Zanotto